O pacote de cooperação e empreendedorismo para os povos indígenas foi assinado no SEBRAE. O objetivo é dar capacitação para facilitar a geração de renda. Ele trata principalmente da questão, sobretudo, do empreendedorismo feminino e traz com isso aquilo que não tem mais volta no mundo, que nós todos sabemos, que é o conceito da sustentabilidade dentro de um processo econômico que permite renda, que permite acesso à dignidade para os povos indígenas sem a gente agredir os processos da natureza. Sem desprezá-las, mas é muito mais significativa do que as paredes, do que os asfaltos, do que as pontes, porque nós estamos modificando a vida das pessoas e modificando as vidas das pessoas para dar dignidade, para dar conforto do mínimo de cidadania. O pacto de cooperação começa pela aldeia Ofayé, no município de Brasilândia, onde 32 indígenas estão sendo capacitadas. O projeto agora começou essa semana, mas nós pretendemos chegar em outras comunidades, a próxima será em Miranda, daqui a uns dois meses. Depois, o projeto se estende a todas as aldeias do estado, onde vivem 116 mil indígenas, o que faz de Mato Grosso do Sul o terceiro estado do Brasil em população indígena. O estado tem obrigação, através das políticas públicas, chegar a cada rincão desse território para poder fazer valer a política pública e a participação dessas pessoas no seu bem-estar, a partir das suas próprias visões, interesses e oportunidades. Vai estar presente em todas elas, levando capacitação, levando qualificação, levando oportunidade de desenvolvimento pessoal pela visão que eles têm e pela demanda que eles solicitam ao estado. Com um ano de trabalho, a secretaria conseguiu fazer um diagnóstico muito profundo de cada uma das comunidades, do que é objeto de desejo, de vontade, de vocação, de respeito à sua cultura, à sua história, e a gente vai continuar fazendo esse trabalho para poder transformar essa realidade. Nós temos várias iniciativas dentro do nosso território, no entanto, são iniciativas, às vezes, tímidas, que ficavam escondidas dentro do território, e por meio dessa parceria com o SEBRAE, nós queremos dar visibilidade, não só para o município, para o estado, mas para o mundo, de que existem coisas boas, coisas bonitas, coisas belas acontecendo no território, e isso, obviamente, vai transformar a vida das famílias, da sociedade envolvente e da nossa comunidade.